Música 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 Eu não posso mais me arrastar O que me mostro com meu rosto O que eu posso mais me arrastar Eu não quero mais me arrastar Eu não vou por mais eu vencer Eu não quero mais me arrastar O que é isso que eu posso dizer, e não há nada mais. O que eu sei que eu vou te encontrar, e eu vou te encontrar. E o que eu vou te encontrar, e eu vou te encontrar. E não há nada mais. E não há nada mais. E não há nada mais pra você, e eu vou te encontrar. E eu só sei que eu sei que eu sei que. E eu sei que não tenho para o mundo. E eu sei que eu sei que eu sei. So close, no matter how far Couldn't be my so-called Forever just to know you And you're the essence Forever just to know you Forever just to know you That I know Yeah! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.